Ler é a forma mais poética de conversar com uma criança. Os minutos mágicos da leitura fortalecem os laços de afeto. Abrir um livro é abrir uma janela que encanta e que planta curiosidade em olhos sedentos por aventuras. Ler ajuda a formar pessoas críticas, autônomas. E lugar de formação é um lugar de livros. Histórias podem se desenrolar no Brasil, na Europa ou no continente africano. Mas as melhores aventuras acontecem mesmo é na mente de quem as lê. A Jornada do Pequeno Senhor Tartaruga Esse livro foi escrito por Inge Berg e Inge Mischert. E o Mi está piorando, diz a avó. A mãe coloca a mão na testa do filho. Aguente firme, rapaz, ela pede. Já estamos de saída para o hospital. E o Mi se apoia no colo da mãe. Ele está tão cansado. Vamos lá, diz a mãe. Quer que eu conte uma história no caminho? Só se for a do Senhor Tartaruga, resmunga o Mi. A mãe começa a história. O Pequeno Senhor Tartaruga era muito sozinho. Noite após noite ele ficava admirando as estrelas no céu. Ah, se eu pudesse subir até elas como os lagartos e as lagartixas. Esse livro é lindo, muito legal e reserva surpresas impensáveis. Vale muito a leitura. Eu recomendo. As primeiras letras, as primeiras sílabas, as primeiras emoções. Eu sou o Nicolas Serro Costa. Eu tenho sete anos. Eu sou a Priscila, mãe do Nicolas. E ele está em processo de alfabetização. Leio alguns livros para o Nicolas. Além de todo o aprendizado que eles têm com as palavras, eles usam a imaginação. E isso é muito importante para a vida, para o desenvolvimento das crianças. Elisa era muito medrosa. Ela tinha medo de aranha, medo de gente e até medo de árvore. Eu leio as coisas que tem que ler do livro. Nossa, é difícil juntar as letrinhas. Então, anoiteceu. E, de repente, ela sabia exatamente o que tinha que fazer. Além de ajudar o Nicolas na escola, na escrita, na leitura, ou ter esse tempo para ele, o mais importante é o tempo que nós temos juntos. Mãe e filho. O espaço com livros atrai, une, congrega e faz do dia uma grande festa. A proposta dessa biblioteca é atender toda a sorte de públicos, evidentemente, como uma biblioteca pública, mas principalmente aqueles que normalmente não frequentam bibliotecas. É uma biblioteca para aproximar as pessoas do universo da cultura, do conhecimento e da literatura. O público infantil, nós temos uma enorme gama de serviços e de programas. Então, naturalmente, tem todo um acervo de literatura infantil totalmente acessível. As crianças pegam nos livros. Nós temos um programa específico chamado Lendo Ninho. É um ambiente que nós construímos com brincadeiras, jogos, com a leitura. Eu gosto muito de vir em uma biblioteca e o moço ler uma história para mim. E o Inhaki gosta de sua cama confortável. Nós temos, evidentemente, as horas do conto, com formatos os mais variados no virtual e no presencial. Acho importante incentivar a leitura. Desde criança, desde bebezinho, a gente sempre leu histórias para as meninas e elas adquiriram esse hábito. Então, assim, hoje em dia elas ficam encantadas. Assim, vai em biblioteca, elas pegam livros, sentam para ler. Elas têm, elas criaram esse hábito. Lugar de livros. Em cada capa, um convite para folhear o mundo. Realização TV Cultura Itaú Social. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho